Como é que faz macarrão? Misturar a panela Mas como é que mistura na panela? Misturar a panela Para ficar pronto Aí põe o que na panela? Macarrão Mas e para ferver o macarrão? O que põe? Põe água? Põe água E o que mais? Põe macarrão Põe água na panela Deixa ferver E? Pega o macarrão E põe na água E depois o que acontece? Colocar o macarrão Aí o macarrão fica? Pronto E aí já pode fazer o que com o macarrão? Comer Então reprisando Como é que faz o macarrão mesmo? Pega o macarrão Pega o macarrão Põe na água fervendo Como que é? Pega o macarrão Pega o macarrão Põe na água Pega o macarrão Pega o macarrão Deixa quetado E aí? Deixa Deixa Depois Pega o macarrão E é só comer Comer Né? Pega o macarrão